Meu povo bonito, meu povo fortex aqui do canal Cléo Loyola, eu sou mãe Vou colocar um vídeo aqui pra vocês, quando eu estava no shopping, olha só o que aconteceu, hein? Pra você que não é inscrito nesse canal, já peço que você se inscreva, exatamente E ative o sininho toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver Não esquece de se inscrever no canal embaixo, exatamente, pra poder também se inscrever lá Nos remédios Veja o que aconteceu no shopping Claro, depois que eu saí, foi muito barrado e confusão com o Rony Clay Que não merece jamais a minha pessoa perto dele Também me segue no Instagram e nas demais redes sociais Parece que está derretendo o meu veneno Mas nunca, jamais São calúnias contra a minha pessoa Vocês não acham? Eu que já sou quase uma idosa O comportamento de Rony Clay foi horrível Nunca imaginei que eu passaria com ele o que eu passei no shopping hoje Nunca imaginei tanto constrangimento e humilhação no que ele fez Por isso eu digo pra vocês, os homens atrás de uma máscara sempre tem outra máscara E às vezes quando tem outra máscara, a sua cara aparece e se rasga E foi isso que aconteceu com o Rony Clay quando eu finalmente resolvi sair de casa E eu trabalho de segunda a segunda Fiquei muito estressada, nervosa e chateada Mas ele foi embora Ele abandonou a vida sozinha Ele fez isso também em Cabo Frio, vocês lembram? Pois é Que história aí, parece uma novela Como será este final? Bom, eu não sei ainda Só sei que o começo foi assim Beijo pra vocês Daqui a pouco eu volto com mais informações Porque aqui ninguém gosta de fofoca, imagine O Rony Clay, sinceramente, eu não pensei que ele ia me abandonar no shopping aqui sozinha Como ele fez Será que ele tem algum problema? Será que o problema está em mim? Estou cansada, eu que estava apenas fazendo carinho nele E ele queria tanto sair de perto de mim, eu não entendi porquê Até que enfim eu compreendi E quando eu compreendi, eu fiquei muito triste Muito irritada E como eu não gosto de barraco Eu acabei fazendo barraco E assim prossegue a vida Dos que não são barraqueiros E daqueles que são barraqueiros Foi um dia muito assim Difícil de se entender Como eu sou É, eu estou só olhando pro seu pé Olha, aqui no shopping, olha Ninguém está vendo Ninguém está gostoso É bonitinho, interessante É grude o seu pezinho no meu pé Ninguém está vendo Suas perninhas estão tão grossas Rony Clay Parece que o fiscal passou aqui Rony Clay O meu pé é preto Rony Clay Até aqui, olha Passando vergonha em mim Olha só, demais Para acabar os piquis do Goiás Ou não é, meu povo O que eu faço? Nós que viemos atrás De realmente Dar o furo Rony Clay Será que é ela ali? Ah, já que era aniversário dele Na verdade Ela está aqui E todo mundo achando Que ela estava em outro lugar E na realidade Ela aqui Rony Clay Já escolheu? Ai, meu Deus Eu sinto calor Quando eu tomo vinho Rony Clay Não sei porquê Sabe? O vinho Ele me sobe O calor Olha lá Rony Clay Parece que é ela É, Rony Clay É o fiscal? Achei É a polícia É, Rony Clay Se comporte Isso é muito ridículo Isso, Rony Clay É, Rony Clay É Você sempre teve Um corpo assim Voluz É, Rony Clay Olha, Rony Clay É ela agora Agora é ela, Rony Clay Olha ela vindo ali Rony Clay do céu Rony Clay do céu Olha, Rony Clay Você está com um short Tão bonito Que você comprou É, tinha para a gente maior? Peguei ela Olha, eu estou toda descabelada Aqui já Rony Clay Querendo sair sozinha Aqui E eu falando para ele Que não Gente, quando um homem Resolve sair sozinho Sem a mulher É porque alguma coisa Ele tem que estranhar Aqui, ó Está aí quieto Com o celular na mão Tem alguma coisa estranha Rony Clay E eu segurando aqui, ó Na sua blusinha linda preta Aonde você quer ir, meu amor? Lindo Seu popô está tão assim É, eu quero saber Rony, quando você quer ir Fala, fala, fala Eu vou lhe tomar um shopping Não, você não vai tomar um shopping Porque você está enjoado Esse shopping Lá de baixo é melhor, né? Não quer ir na loteria jogar Eu bebi aqui, ó Três sucos de pêssego É, laranja Não, é, daí é suco de guaraná Suco de guaraná É, suco de guaraná Sucozinho, entendeu? É, Rony Clay Por que quer ir lá? O Ninguém está estranho Eu estou suspeitando Que Rony Clay Está arrumando alguma coisa Deixa, ó Primeiro Ele queria vir sozinho Segundo Agora ele quer descer sozinho Olha o jeito que eu olho para ele, ó É de tanta admiração, ó A sua presença é maravilhosa A loteria é a miséria Eu já falei Para tu parar com esse jogo O tempo inteiro Chega o saco A gente demora a sair De vez de cá Agora eu posso sair de um zéria É tu querendo ainda ir para a loteria Para jogar Pelo amor de Deus, rapaz Eu desliguei um pouco o celular Para me poder falar com você Porque senão eu posso perder a paciência Que eu não estava vendo com ele Nem sempre eu sou a mesma pessoa Atraindo uma câmera Eu sou bastante diferente Você sabe disso Eu devia vir fazer um barco Nesse shopping E acabar Acabar com a graça De todo mundo Com o custo Você pensa o que? Que você pode sair assim De perto de mim Como se ninguém saísse De perto de ninguém E fazer o que você quer fazer Com ninguém Que já fez um dia com alguém Você pensa o que você é É, voltei Pois é, meu povo O meu lindo Amancebado Rony Clay Quer ir na loteria E eu estou dando Aquele opinião Para ele se jogar É verdade? Na loteria Quem sabe a gente não ganhe Eu disse que ia ser lá Alguns minutos Só para me dizer Na loja de baixo Que esse diabo Fazer o que? Ele lá Ele é lindo Eu sou tão apaixonada Por ele Eu morro de amor Vá, meu amor Vá com Deus Que Deus te proteja Não demore-se para voltar Se quiser De novo A mesma porra De jogo Nunca ganho Nessa loteria Porque eu só gasto dinheiro Eu vou por um saco Cheio já Para ganhar dinheiro Desliguei de novo O celular Desliguei de novo Sei lá Você está pensando o que é Rony Clay? Que você é quem? Não está ligado não Está desligado Volte aqui Rony Clay Você tem que me agradecer Você tem que me ligar Não está ligado não Rapaz Não está ligado Voltei É lindo meu amor Para o Rony Clay É o amor Você lutou Para todo mundo ver Que a gente é unido Olha como a gente é unido Diabo O homem quer jogar No meu telefone Toda semana gastando dinheiro Ao invés de levantar um dinheiro Para comprar um iPhone Para mim Sabe o cheio disso Olha que o negócio Esse vídeo Casamento Vai acabar agora Para o cara Isso que está lendo Não Eu prometo Que eu não vou estar Te filmando Se inscreva no canal Para receber as notificações Algumas partes Eu cortei Então gravei Para não mostrar Quem realmente é Rony Clay Ele é lindo Não é verdade Tira sua máscara Se diz máscara Na frente de todo mundo Seu ridículo Se quero dar sua máscara Porque você deve estar Atrás de outro Aqui no shopping É por isso Você não quer que eu veja Que você está comigo Fala a verdade Eu não estou gravando Fala a verdade Eu não tenho Eu estou de pessoa Para ligar a paciência Com você Eu estou ficando suada Não é por causa de vinho Não é por causa de nada Não está gravando Não está gravando Você não sabe Quando eu falo a verdade Vocês estão ridículos Nessa noite Porque nesse dia Vou procurar Vou procurar Vou procurar Vou procurar Eu não estou gravando 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 Eu não estou gravando